Combate Agora vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popó vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Tudo dum, tudo dum, tudo dum, tudo dum, tudo dum Round 1, bota as cais pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza a polo, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popó vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou, eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E house com um boca pra temer, temer, temer House, dois, porta pra descer Joga, 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 joga E finaliza quando vai no chão Joga, 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 joga E finaliza quando vai no chão E finaliza quando vai no chão Vai no chão